É verdade ou é mentira? Verdade ou mentira que a Microsoft, que o Xbox, vai pegar uma das suas grandes franquias Gente, 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 vai dar confusão. Um dos seus exclusivos, que até ontem só saia para Xbox, e lançar no Playstation 5? É, o Charles mandou várias notícias dentro do grupo. Primeiro, Tio Phil, é isso? Atenção, comunidade caixista. Atenção, fãs do Xbox, da Microsoft. Eu quero a opinião de vocês, hein? O que vocês acham disso? E aquela história? Ah, o meu é melhor, eu compro o meu. É a guerra de consoles. O Playstation nunca vai ter um jogo desse. E agora, velho? Vai falar o quê? Ô, Gilberto, vamos lá. Um usuário chamado Shinobi602, conhecido por ter acesso a algumas informações confidenciais. Ele disse lá no Resetera que um grande jogo do Xbox será anunciado para o PS5 na próxima semana, provavelmente na Gamescom, tá? Considerando o que acontece no período. Para colocar ainda mais fogo nessa coisa toda, nessa especulação, uma edição física do Forza Horizon 5. Cara, o Forza? Foi anunciada aonde isso? Onde que ela foi anunciada? Na Amazon, Gilberto. Ah, vazaram. É, vazaram. O estagiário subiu a venda antes da hora. Subiu, Gilberto, você acredita? Caramba, velho, que lambança, hein? Então tem lá, acharam na Amazon, anúncio de um Forza para a Playstation 5. Isso, com a capinha toda bonitinha lá, branca, tal, escrito Playstation 5. Vou pedir o Rafa para colocar o anúncio aqui, você para aqui e mandar para ele e vai colocar para a gente. Que loucura. Aí o estagiário se deu mal, hein? Tadinho. O primeiro que roda é o estagiário. E já tem até data. Tem data ainda. De acordo com o link que foi vazado, o lançamento pode ocorrer no dia 27 de setembro. Meu Deus. Jogar um forzinho ali no Dolcense, deve ser bacana, hein? Bom, olha, vamos falar aqui da opinião de pessoas maduras, tá bom? Eu acho muito legal a concorrência, eu acho que é muito legal você ter os exclusivos, mas no final das contas a indústria tem que pensar como a gente pensa aqui. Quanto mais gente jogar, melhor. Eu também acho. Quanto menos restringir, melhor. Claro, você tem que ter os seus exclusivos para você atender a sua base instalada, para vender os seus consoles. Mas não no lançamento, mas passados alguns anos, eu acho que todo mundo poderia ter o direito de jogar um jogo do Playstation tendo um Xbox ou um jogo do Xbox tendo um Playstation em casa. Por quê? Por que não? Ah, no lançamento não, ok, beleza. O lançamento exclusivo, lança lá um ano ou dois só para o Playstation, um ano ou dois só para o Xbox. Depois, lança normal, cara, normal. A Microsoft deu o passo, o primeiro passo, e tem feito isso. A Sony, eu duvido que faça isso um dia. Ela tem lançado os jogos para a PC, que é um avanço. Mas para a PC ela tem lançado. Sim, que é um avanço. Mas para mim, cara, eu acho assim, acho uma excelente ideia. Também acho. Eu acho muito legal. Principalmente se fosse dos dois lados, né? Principalmente se acontecesse também com os jogos de Playstation 5 sendo lançados para a Xbox. O que eu acho que não vai acontecer. Os japoneses são muito mais conservadores, mais fechados. Já estão vendo o Assassin's Creed como é que está sendo, né? É, pois é. O japonês, ele... Cara, eu acho legal. Só que o fã de Xbox deve estar a pé da vida agora. Nossa, eu acho legal pelo seguinte. Outra coisa. Aí, Gil, tinha um anúncio aí, Gil. Nossa, na Amazon do Reino Unido. É. Forza para a Playstation 5. Até a Playstation 4 também. Dia 27 de setembro. Até para a Playstation 4 também, viu? Caramba, velho.